Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou estar ensinando aqui como vocês podem estar tirando print no seu dispositivo assim. Você vai colocar aqui, arrastar, vai estar voltando e vai estar tirando print aqui no seu aço. Olha lá o que está aqui nas minhas mãos. Essa função eu vou ensinar como vocês podem estar ativando. Função da seguinte forma. Diferente dessa função que você segura aqui e tira print. Você segura esses dois e tira print. Eu vou estar ensinando uma função que você pode estar tirando print de outra maneira. Certo? Que você vai estar aqui arrastando de um lado para o outro. Tira a print, como vocês podem ver. Posso estar clicando aqui. Vou estar abrindo aqui. Essa aqui, tirei algumas prints para estar mostrando. E eu vou estar ensinando como vocês podem estar ativando essa função no seu dispositivo. Primeiramente a gente vai estar vindo aqui e acessando as nossas configurações. Você vai estar acessando aqui as suas configurações. E você vai estar vindo nessa lunetinha aqui no canto. Quando você vir nessa lunetinha aqui no canto, você vai estar clicando nela. E vai estar procurando aqui por capturar. Já está aqui nas pesquisas recentes. Você vai procurar aqui por capturar. E vai estar aparecendo aqui. Deslize a lateral da mão para capturar. Você tem que estar ativando essa função. No caso do meu já está ativado. Aí assim que você estiver ativado, você pode até estar clicando. E vai estar te levando aqui para movimentos e gestos. Aí você vai estar ativando a última opção que é ela. Certo? Deslize a lateral da mão para capturar. Deslize a lateral da mão na tela para capturar uma tela. Então você vai estar ativando essa função. E toda vez que você fizer assim, vai estar aí tirando print. Algumas vezes não vai dar certo, certo? Você pode até mesmo, caso você fizer, por exemplo, aqui. Você pode estar fazendo. Em vez de estar tirando print, você pode estar clicando em algum aplicativo. Pode estar mexendo na tela. É bem difícil estar tirando print. Mas se você pega o jeito, você vai estar tirando print. Eu não indico você fazer com a mão assim. Porque pode não dar certo. Então eu indico você dobrar um pouco sua mão e fazer o processo, certo? No caso aqui, como você viu, algumas vezes não dá certo. Você tem que fazer. Aí, agora deu certo. Agora a print saiu. Algumas vezes pode não dar certo, ok? Mas se der certo, vai estar tirando sua print aqui de uma maneira bem mais fácil, certo? Mas o vídeo é praticamente isso. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela ajudinha para a gente. Até a próxima. Valeu e fui!